Noite Lunga Que os olhos nela ponham, sonham Teu sorriso e teu olhar Noite Lunga, Noite Enorme, dorme A minha cidade em paz E eu olhando o azul imenso penso Penso em ti que longe estás Eis que dentro de minha alma calma Nesta noite de luar Do desejo as ondas crescem, descem E sobem como as do mar E eu apesar de tristão e sonho Os teus lábios sensuais Mas quando um beijo eu te rogo Tua imagem se desfaz Tua imagem se desfaz Nesta noite de luar Do desejo as ondas crescem, descem E sobem como as do mar E eu apesar de tristão e sonho Os teus lábios sensuais Mas quando um beijo eu te rogo Ouvo Tua imagem se desfaz E eu te rogo É um paternt quieniğe E eu te rogo Amém. Amém.